Eu estou aqui com o Sávio Amorim, que é secretário de Finanças da Prefeitura Municipal do Tóquio. Sempre está no evento, mas no evento do prefeito Manuca. Me fale aí sobre essa bela obra. Amigo, o compromisso do prefeito Manuca desde o ano de 2017 foi fazer uma administração diferente, uma administração voltada para realmente as camadas mais necessitadas da população. Atender o máximo de 50 pessoas possível. E essa obra aqui, participado desse cronograma de obras feitas lá atrás, no início do primeiro mandato ainda, e fazer do Lucrilão um bairro referência para a custódia. E isso tem acontecido através de obras muito importantes como o saneamento, o encalçamento na rua, se ainda for a terra aberta, o rosto, a lama, a chuva, e causava tantos transtornos para a população. Então foi feito esse trabalho desde o início do ano de 2017. Então esse bairro já foi contemplado com saneamento básico, com o cataleano, com o calçamento, com essa academia da saúde muito importante para incluir esse pessoal mais carente aqui, esse jovem, essa criança, que não tinha uma área de lazer. Então esse equipamento é muito importante para a feminina da população. Assim como outras obras que o prefeito já falou aqui no seu discurso, que vai fazer para esse bairro e para o bairro vizinho, que é a Pindoba, que, em resumo, torna-se uma só comunidade, o Tirão e Pindoba. E muito mais vai ser feito ainda. Ela já disse que está em fase de conclusão a quadra coberta da escola Luzia Pabinoba. Já está presta da ordem de vista a reforma, a criação e climatização da escola Luzia Pabinoba também. Ele disse aqui que a primeira mão vai revitalizar e reconstruir a praça da Pindoba. Será um cartão postal da nossa vitória. Então, o governo está de parabéns, a população está de parabéns em receber mais uma obra, mais um equipamento. O prefeito Pabinoba está entregando a população de Cristóvão. Deixa todo mundo feliz, todo mundo alegre, com o governo que está certo e vai continuar dando certo. Porque é estar aqui para melhor sempre. Obrigado, Sábio.